Meu pai, ele é bem alto. Confesso que eu me acho pequena perto dele. Ele é alto. Meu papai é mais ou menos baixo, mais ou menos alto. Meu pai, ele gosta de tirar um salvo, puxar saco, meu. Ele tem barba e bigode. Meu pai é muito bonzinho e eu gosto muito de brincar com ele. Ele é moreninho, tem cabelo cacheado, a babada dele tá ficando branca. Ele é uma pessoa sempre de bem com a vida. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Meu papai é muito legal. E quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Meu pai, ele é minha referência. Você será sempre a pessoa mais importante na vida de alguém. Feliz Dia dos Pais.